E vamos de notícias muito boas para aposentados e pensionistas do INSS. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o 13º salário antecipado. Afinal, quem vai ter direito? Quais serão essas datas da antecipação do 13º salário? E muito mais. Essa live está repleta de notícias boas para você que queria a margem dos consignados. Quando vai acontecer? Essa medida provisória já teve novidades no dia de hoje. Começar a semana com energia positiva e com notícia muito boa? Com certeza sim, eu vou dar todos os detalhes para você porque isso vai impactar o seu bolso, o bolso da sua família. Vamos saber todos os detalhes de tudo que está acontecendo e que notícia quente é essa em primeiríssima mão para você que é aposentado, pensionista, ou tem pessoas na família, vão saber todos os detalhes. O meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em Finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. E é claro que eu quero ver você junto aqui com essa família maravilhosa de pessoas que nem você, que querem sempre estar bem informados, que querem saber primeiro das melhores notícias. Então não perdem mais tempo e não perdem mais dinheiro. Faz que nem todo mundo está fazendo. Já aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações e assim você não perde nada do nosso conteúdo que é muito, mas muito importante para você e para a sua família. Nós vamos começar falando aqui da medida provisória, notícia quente sobre a medida provisória da margem dos consignados. Eu vou mostrar aqui, gente, um vídeo que comprova a informação relevante sobre o 13º salário adiantado também em vídeo. Nesse vídeo vocês vão entender tudo. É um vídeo já confirmado pelo presidente Jair Inicioso Bolsonaro de como tudo isso vai funcionar agora. Então se prepara. Os detalhes que você vai ver aqui é exclusivo para você que está aqui no canal. Então já chega chegando, já dá aquele like, aperta aí para trazer alegria, para trazer positividade para as outras pessoas também. E claro, muitas pessoas querem e precisam de tudo isso. Vamos começar falando então da margem dos consignados porque teve mudanças esse ano. Tem muita gente que não está entendendo quais foram as mudanças desse ano na margem dos consignados, que é o que nós vamos falar primeiro. E aí a gente já vai mostrar o vídeo para vocês da antecipação do 13º salário, essas datas, como tudo isso vai funcionar. Então fica tranquilo. Você está em boas mãos aqui. Eu vou estar dando todos os detalhes. As mudanças que nós tivemos no crédito consignado e o que vai mudar agora com essa medida provisória que eu vou contar agora para vocês em primeiríssima mão. Nós temos que entender que nós tivemos uma alteração nas taxas de juros do contrato novo de 1,8%. Ela deu aí um passo à normalidade. Mas por que um passo à normalidade e não uma subida? Porque durante a pandemia o governo reduziu as taxas de juros e agora elas voltaram ao normal. Tem muita dizina, ah, os juros subiram. E entre aspas, as pessoas têm razão, mas o que tem que entender é que elas voltaram ao normal no contrato novo e para o contrato refinanciamento que estava durante a pandemia. 1,8%. Ela passou para 2,14%. É uma das alterações que nós tivemos. Isso para os contratos novos e para o refinanciamento. Vai atingir as pessoas que têm esses contratos aqui. Mas a grande pergunta é, João, mas eu tinha os contratos antes e agora subi ou vou ser impactado? Não. Os que já estão pagando os contratos vai continuar a mesma taxa. Isso aqui vai atingir e afetar somente as novas contratações, ok? E nós tínhamos também a alteração do cartão de crédito que passou de 2,7% para 3,06%. Então nós tínhamos também uma alteração no cartão de crédito do aposentado. Eu vejo muitos aposentados e pensionistas falando assim, João, mas eu nunca peguei esse cartão, nunca termina minha dívida. Então eu vou explicar um detalhe rápido para vocês sobre isso também, porque o cartão no aposentado, no pensionista, é o RMC. Não precisa ter o cartão plástico necessariamente para você ter um cartão, porque infelizmente em muitos correspondentes bancários ou muitas financeiras que não informam muito bem, é por isso que acontece aqueles problemas que a pessoa acaba fazendo um negócio ruim, não sabe o que está pagando. Coloca aí no comentário quem já passou por isso. Fez um negócio, está pagando até hoje e não sabe direito. Escreve aí no comentário, não precisa ter vergonha. Escreve assim, eu não sei direito. Vamos ver se muitas pessoas vão ter esse problema, porque se tem o RMC lá, tem escrito empréstimo de RMC, é porque você está pagando um cartão de crédito do aposentado, você pegou um dinheiro, fez um empréstimo através do cartão de crédito e o saque, o dinheiro, você saca através do seu cartão normal e não o cartão de crédito do aposentado, que muitas pessoas não sabem. Uma vantagem que tem no cartão de crédito do aposentado é que pode fazer compras parceladas sem pagar juros, mas é um assunto para um próximo vídeo que eu vou explicar para vocês e por isso vai ser importante que você se inscreva aqui. Outra alteração importante nos consignados, antes de eu chegar aqui que eu já vou falar da medida provisória para vocês e vem notícia muito boa para você. gente, se prepara, porque hoje eu estou avisando a você que vem notícia muito boa, tanto da MP dos consignados quanto do 13º, então vai ser importante para todo mundo assistir esse vídeo aí também. O BPC Luas agora pode ter novidades também, então se prepara aí. Então, temos também aqui uma alteração de 30 dias, quando a pessoa recém se aposentava ou recém recebia o seu benefício, ela ficava bloqueada somente durante 30 dias. Agora, com essa nova alteração aí nesse ano nos consignados, voltou aí aos 90 dias. Então, a pessoa quando se aposenta ou recebe pensão para conseguir um empréstimo consignado novo, o empréstimo consignado novo, precisa esperar os 90 dias. E claro, se você está de qualquer lugar do Brasil, onde quer que você esteja, João, eu preciso desbloquear para o empréstimo e eu tenho pressa, chama João Financeiro, pesquisa no Google aí, João Financeiro, a gente ajuda você de qualquer lugar do Brasil a desbloquear o seu empréstimo consignado aí de forma mais rápida e segura. Além dessa alteração aí, que a gente já está chegando aqui no final, dessa aqui para passar para a medida provisória e falar dessa data do 13º, vai pegar todo mundo de surpresa, gente. Olha só, pouca gente está sabendo disso. Além dessa alteração que agora tem que esperar os 90 dias, também terminou-se o prazo na contratação de um empréstimo novo dos 120 dias ou 4 meses. No ano passado, quando a pessoa pegava um empréstimo novo, o refinanciamento tinha a vantagem de começar a pagar só daqui a 4 meses ou 120 dias. Isso também, infelizmente, não existe mais agora quando a pessoa faz um empréstimo novo ou um refinanciamento, só pode começar a pagar daqui a 30 dias na próxima virada de folha. E o que é a virada de folha? É o dia do mês que o INSS faz o processamento de todos os pagamentos, o processamento de todos os empréstimos que vão aparecer na folha de pagamento do mês que vem. Isso é a chamada virada de folha do INSS. Ok? Vamos lá, vamos falar dessa medida provisória. Então, todo mundo está querendo saber mais dos conselhos. Já dá para fazer agora como vai ficar tudo isso e que notícia boa é essa. Gente, vamos colocar aqui agora sobre o 13º salário, sobre adiantamento, sobre as datas, que é o que o pessoal está querendo saber. Mas eu vou dar uma olhada no comentário agora, gente. Coloca aí no comentário qual a sua cidade, qual a sua região que vem acompanhando o nosso canal, porque eu estou olhando você agora. Quem não apertou o botão like, aperta aí. Eu vou mandar um abraço para você agora que está de qualquer lugar do Brasil. Todas as pessoas que vem acompanhando. O pessoal de Joinville, Santa Catarina. O pessoal de Tucumã, lá do Pará. Então, é todo o Brasil sempre ligado. Muito obrigado pela sua audiência. E os membros do canal estão sempre aqui, né? Um abraço para a Marli Amaral, para a Francisca Dalvanetti, que está sempre aqui. Inclusive, você que está aí, que quer um contato mais direto aqui comigo, quer uma exclusividade, clica ali no YouTube em Seja Membro. Você pode garantir uma exclusividade aqui no Seja Membro, o maior canal de financeira do Brasil. Olha só. O pessoal lá de Mata de São João da Bahia, Dourados. O pessoal do Rio de Janeiro. O pessoal do Paraná, né? O Maurício de Jesus está aqui também. O pessoal do Rio de Janeiro. O pessoal do Rio Grande do Sul, né? Minha amiga Marli Amaral, que é membro do canal também. Está todo mundo ligado aqui, gente. Ok? Tá? Quero agradecer o Givanildo, que é meu amigo também ali. Já fez um contrato conosco. Infelizmente, ele precisou de dinheiro. Eu sempre digo isso. Tomara que você nunca precise de dinheiro na sua vida. Mas quando precisar, pode contar. Um abraço para o meu amigo Gilvanildo ali, que está ali no comentário também, indicando ali que o dinheiro entrou em 40 minutos na contracorrente dele. Muito obrigado pela confiança. E quem confia na região financeira sabe que eu treinei as pessoas lá para dar confiança para as pessoas e para ajudar elas de alguma forma. Mas deixa eu falar aqui. Eu vou falar do 13º adiantado, sobre essas datas agora, e a medida provisória da margem aqui, gente, que eu vou falar agora. Mas tem um detalhe que as pessoas precisam entender. E hoje eu acordei muito cedo já, como costumeiramente eu falo, normalmente às 6 horas da manhã eu já estou acordado para trazer, para buscar essas novidades, para me informar. Porque não adianta chegar aqui e não saber o que está falando. Mas eu sempre encontro algumas barreiras, algumas pedras na minha vida. E é por isso que eu quero repassar também algo que ninguém nunca mais vai tirar de você, que é o conhecimento. Porque o conhecimento não tem como arrancar de você. E a gente sabe que para nós construir tudo isso que a gente está fazendo aqui, seja os nossos benefícios, seja as coisas da nossa vida, elas são como pontes, né? E uma grande importância na construção de uma ponte são os pilares, que é os pilares mais importantes da nossa vida. E a ponte vai ficar em cima dos grandes pilares. E quantas vezes, quando você viu construir pontes, que constroem um pouco de um lado, que constroem um pouco de outro, e pessoas ao redor de, não, isso não vai dar certo, porque essa ponte aqui está mais baixa que a outra, isso aqui não vai dar para fazer, não vai dar nada certo. E quantas pessoas você conhece na sua vida, que sempre dizem para você que nada vai dar certo na sua vida, que não vai antecipar o 13º salário, que não vai dar certo a margem dos 5%, e eu vejo todos os dias isso. Mas eu quero convidar você a ser um verdadeiro governante, um verdadeiro governante na sua vida, porque você que está aí do outro lado, seja aposentado, seja pensionista, seja quem você for, você nasceu para governar aqui na Terra. Escreve aí no comentário para você que vê, para você que visualiza isso, escreve assim, eu governo a minha vida. Escreve para você começar a mudar, porque as pessoas ao redor que estão aí, sempre falando que nada dá certo, já vimos a história, já comprovou isso nos outros anos, que eu quero mostrar aqui do 13º salário, para você se tornar um verdadeiro governante. Escreve no comentário aí, toma coragem agora na tua vida. Escreve assim, eu governo a minha vida. Você nunca mais vai ficar na mão de verdadeiros, falsos governantes que você acha que depende deles para você ser feliz. O dinheiro, ele pode sim ajudar na felicidade. O dinheiro, ele é importante naquilo que é importante, mas você não tem que ser feliz dependendo do dinheiro. Você tem muito mais felicidades maiores na tua vida que o dinheiro. Escreve aí, eu governo a minha vida. Eu estou vendo aqui as pessoas colocando assim, eu governo a minha vida, eu sou governante da minha vida. Amém? Para todos vocês que estão colocando aqui. Governo a minha vida. Quero mandar um abraço para a Dalva Moreira, lá de Rondônia, um abraço para ela, mas escreve no comentário, eu governo a minha vida. Você nunca mais vai ficar na mão dos governantes, porque é você quem governa a tua vida, e eu vim aqui para te empoderar. E quem vos está falando agora, aqui não é eu, João da João Financeira. Eu recebo as palavras, e você sabe muito bem de quem eu recebo as palavras. Eu quero agradecer por me iluminar e me abençoar todos os dias para me dar palavras que confortam a tua vida, para te convidar a ter mudanças na tua vida. Se você esperou um canal aqui que vai simplesmente trazer alguma informação e não vai ter mudança nenhuma em tua vida, você se enganou. Ou você acha que estava num canal que simplesmente vai trazer um dinheiro financeiro para a tua vida. Isso nunca vai mudar a tua vida. E quantas pessoas você conhece, vizinhos, pessoas perto de você, ou até mesmo da sua família, que tem um monte de dinheiro e são extremamente infelizes. Isso porque o dinheiro não faz a felicidade. A falta do dinheiro, muitas vezes, em alguns casos, pode gerar um pouco de infelicidade. Mas é você que está aqui, que colocou que governa a tua vida, é que vai começar a mudar a partir de hoje. Eu vim para te empoderar que a partir de hoje você não é mais o mesmo. E escreve aqui no comentário, eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma, se você já está sendo transformado nesse momento. Eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma, porque eu estou aqui para te empoderar. E essas pessoas aqui, agora elas já são transformadas, elas vão ajudar a construir essa ponte, seja do jeito que ela for. Nós vamos vencer. Vamos falar do décimo terceiro salário agora. Importante notícia para vocês e a margem, medida provisória dos consignados. Já vou mostrar o vídeo em breve aqui, confirmando já o próprio presidente para vocês, as palavras dele através do senador. Aguenta aí que vai valer a pena você acompanhar. O que acontecia costumeiramente até 2018, no décimo terceiro salário, que as pessoas eram acostumadas a receber? Elas eram acostumadas a receber o adiantamento em agosto e dezembro. Ok? Certo? Acostumeiramente, porque chegava a dezembro, a ceia de Natal, todo mundo tinha aquela parcelinha do décimo terceiro salário, fazer uma festa junto com a sua família, fazer uma ceia de Natal. E aí, 2019, as coisas mudaram. 2019, o presidente Jair Messias Bolsonaro, com certeza aconselhado, recomendado aí pela parte econômica, resolveu colocar o decreto de 10.410 em 2019. Mas, ele colocou lá em 2019, que seria pago todos os anos em agosto, em agosto e dezembro. 2019, ele fez isso. 2020, nós tivemos uma surpresa. Ele queria pagar em agosto e novembro. Novembro, eu corrigi já aqui. Agora, 2020, nós tivemos uma grande surpresa. 2020 foi pago quando? Abril e maio. Abril e maio. Então, foi diferente do que o decreto que ele colocou, que ia ser ali todos os anos em agosto e novembro. O decreto 10.410 que ele fez em 2019, agosto e novembro, está correta a informação do decreto 10.410. Agora, no ano passado, em 2021, nós tivemos mais uma surpresa sobre esse adiantamento do 13º salário. 2021, nós tivemos mais uma surpresa. Adiantou para maio e junho. Foi antes ainda do que eu esperava. Maio e junho foi no início do ano 2021. 2021, concorda com isso? Foi antes do tempo. Agora, 2022, como fica isso? Afinal, todo mundo está querendo saber como vai ficar tudo isso. É o que eu quero explicar para vocês e sobre a medida provisória da margem dos consignados. Eu vou mostrar um vídeo agora que vai ficar tudo claro para você. Você vai assistir o vídeo sobre a medida provisória da margem dos consignados. E eu já vou voltar aqui para falar essa data de 2022, como vai ficar. E você vai entender tudo. Então, vai apertando o botão do like. A produção vai colocar o vídeo. Eu vou voltar aqui depois do vídeo e trazer essas datas para vocês. Vamos lá. Na semana passada, na última quarta-feira, eu estive pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro, junto com o deputado Hernani Polo. E um dos assuntos que nós levamos ao presidente é a prorrogação do financiamento dos empréstimos consignados para os aposentados. A gente sabe que hoje 70% das famílias brasileiras estão endividadas. E esse valor, esse 5% a mais, tem um juro mais barato, que favorece aos aposentados, as famílias que precisam desse recurso. Portanto, é muito importante. E o presidente tomou ciência e já pediu para a sua assessoria levar adiante esse assunto. Esperamos que nos próximos dias nós possamos ter uma notícia positiva, prorrogando o prazo, esses 5% a mais dos empréstimos consignados, beneficiando milhares, milhões de famílias de todo o Brasil, que são seus aposentados. Como vocês bem viram e ouviram aí o senador Luiz Carlos Heinze, que conversou pessoalmente com o presidente Jair Mícius Bolsonaro, estava em contato com a assessoria direta do Luiz Carlos Heinze, que foi aí, com certeza, um dos próximos precursores aí da medida provisória da margem. Você já entendeu porque todo mundo está cobrando isso. Sobre a nova medida provisória da margem dos consignados, nós podemos ter surpresa agora nos próximos dias já, sobre a medida provisória da margem dos 5%. Mas, como eu bem falei aqui, já vou falar a data 13ª que está aqui. Aguenta aí, aguenta aí. Então, sobre a margem dos consignados, vocês entenderam que a cobrança foi muito forte. E isso, a construção de uma ponte, começa lá no comecinho. Vai criando os pilares. E quando está lá embaixo ainda, que quase ninguém enxerga que vai ter uma ponte, ninguém sabe de um trabalho que está sendo realizado aqui por mim, por outros colegas e pessoas que estão lutando porque estão cobrando. Então, se você quer fazer parte disso, a produção já vai colocar o link aqui no comentário, quer fazer parte disso, se você quer ser aí um verdadeiro construtor, um verdadeiro construtor de vidas, ajudar as outras pessoas que precisam, não seja egoísta nesse momento, sabe por quê? Para você não ser egoísta sobre a margem. A margem, quando ela sair agora, se ela sair, está tudo desenhado para que saia, não seja contra. Ajuda as outras pessoas, porque só vai tirar o dinheiro da margem dos consignados quem precisa. Se você não está aí, que é só o 13º adiantado, que você precisa disso, ajuda as outras pessoas. Acorde já pensando às 6 horas da manhã, seja a hora que você acorda. Coloca o horário que você acorda, e se você vai ajudar as outras pessoas também. Eu vou colocar no link do comentário, um grupo de pessoas que nem você, que resolve ser governante, resolve ser pessoas que ajudam as outras pessoas para nós, construir mais benefícios, para nós estarmos juntos na luta do 13º. Eu vou explicar agora para você. Está aqui o link. Entra nos grupos do WhatsApp ali, e faça parte de pessoas que nem você, de um maior grupo de aposentados e pensionistas do Brasil, que transformam vidas, que ajudam as outras pessoas a se tornarem pessoas melhores, que não pensam só no dinheiro, mas pensam em ter reais benefícios, que são nada mais, nada menos que um reconhecimento de pessoas que já construíram esse Brasil, de pessoas que já fizeram tudo, e agora se sentiam abandonadas. Escreve aí no comentário agora, porque eu não quero mais que você se sinta sozinho. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Pode colocar aqui no comentário, porque eu estou junto com você, depois você vai entrar nos grupos lá do WhatsApp, e você vai fazer parte de tudo isso. 13º salário, João, como fica tudo isso? Fala agora, que eu já não aguento mais esperar. Então segura a onda aqui. Tendo em vista o que aconteceu todos os outros anos, e tendo em vista o decreto 10.410, presta muita atenção, que é um momento crucial para você entender agora, tá? O governo Jair Messias Bolsonaro já viu, porque tem cobranças gigantes em cima da margem dos consignados, em cima do 13º. Se a coisa fosse ficar como está agora, gente, presta bastante atenção, você vai entender a importância de você entender. Se ficasse como está agora, o 13º salário seria pago somente em agosto e novembro. Agosto e novembro, de acordo com o decreto 10.410. Mas os outros anos, e você precisa entender disso, uma vez por todas, 2020 já tinha esse decreto. Então 2020 já era para ter pago agosto e novembro. 2021 já era para ter sido pago somente em agosto e novembro. E por que isso aconteceu antes? Porque as pessoas cobraram. Então você que está assistindo esse vídeo, quer que antecipe o 13º salário ainda antes? Eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo pelo máximo número de pessoas aqui, porque as pessoas se cobrarem, se cobrarem, o 13º salário pode ser antecipado agora, muito antes do que você imagina. Sabe por quê? Porque a LOA, a lei orçamentária anual, que define todos os gastos do governo, tudo que tinha lá, o dinheiro para o 13º salário, já está lá disponível. É só o presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com a sua equipe econômica, ser pressionado, dar um ok, dar uma canetada, já antecipa. Então compartilhe esse vídeo, o máximo número de pessoas, porque assim nós vamos vencer mais uma luta. E nos próximos dias eu já trago para vocês as novidades da Margem dos Consignados. Escreve aqui no comentário quem vai compartilhar, porque eu quero mandar um abraço para você. Meu muito obrigado, você que está no YouTube, você que está no Facebook aí. Vamos ver quem vai compartilhar essa live. Eu vou falar os nomes de algumas pessoas que estão aqui, porque eu tenho certeza que agora tem pessoas aqui que vão transformar as suas vidas e as vidas das outras pessoas, seja através de palavras, seja através de atitudes. Eu sei que você está junto comigo e que vai compartilhar, porque as pessoas precisam ouvir isso. As pessoas precisam ser transformadas, as pessoas precisam ser mudadas. E cada dia as melhores. Muito obrigado pela Eliseta Oliveira que compartilhou. A Margarida também vai compartilhar. A Marilda Fernandes também vai compartilhar. A Bel Moreira. O Alberto Mazola, ele disse que não vai compartilhar. Mas um dia ele vai ser transformado e vai compartilhar, porque ele vai entender que as pessoas estão precisando muito. A Cleonice Nel vai. A Rosalina do Carmo falou que vai. A Sueli Máquila falou que quer o 14º salário que eu vou trazer também. Vai compartilhar também o DJ Waldir Manivella. Muito obrigado por todos vocês. E eu volto aqui. Às 13 horas, às 18h30, sempre com novidades e coisas boas para você e para a sua vida. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixe o seu like.